Amor na vaquejada Minha gente, do meu porrão brasileiro São Paulo, Rio de Janeiro Maranhão, Minas Gerais Piauí, Paragoiás Mato Grosso e Paraná Tocantins e Amapá Acre, Roraima e Bahia Que a Amazana, poesia Não promete pra faltar Amor em meu pé, amor Amor em meu pé, amor Amor em meu pé, amor Amor na vaquejada Alagoas, Amazonas, Sergipe Espírito Santo, Rondonha Que é um enganto, Ceará do Iguatulho No Rio Grande do Sul Gostei muito das meninas Lá em Santa Catarina Passei mais de uma semana E aqui vai o meu abraço Pra turma pernambucana Amor em meu pé, amor 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 Um abraço pra Natal No Rio Grande do Norte Que rima com terra Forte do sertão ao litoral Monsoró, terra do sal Porras, Novos, Caicó Tem Jardim do Ciridó Santa Cruz e outras mais Terras dos Carnaubais E do Algodão Mocó Amor em meu pé, amor 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 Amor na vaquejada Paraíba é terra boa De artista é um celeiro De Guarabira, Monteiro O Cabra não fica à toa Santa Rita, João Pessoa Esperança, Bananeira Para o Sousa, Cajadeira Zararona é bom demais Combal que não fica atrás Seu passado é bem profundo E o maior São João do mundo Que pino é grande, é quem faz Amor em meu pé, amor 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 Amor na vaquejada Olha a coisa melhor que eu acho É festa de vaquejada Uma sanfona pinada Quando o sanfoneiro é macho Um cavalo bom de baixo Uma cerveja gelada Um porró numa latada Pra gente arrastar o pé Deu cachaça e mulher Para mim não falta nada Amor em meu pé, amor 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 Amor na vaquejada O meu nome é Amazã Eu sou poeta e sanfoneiro No Nordeste brasileiro Eu sou bastante aplaudido No lugar que eu tenho ido Sou chamado pra voltar Quem quiser me contratar O telefone é 331 Vitor sem nome é bem um E Paraíba é meu lugar Amor em meu pé, amor 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 Amor na vaquejada Fica aqui para vocês O meu abraço apertado Nesse verso improvisado O que acabo de fazer Quem quiser o LP Louve que tem garantia Tem forró, tem poesia Tem choque, macho e baião Um abraço do coração E adeus até outro dia São João é bom no povoado Fogueira acesa Salão lotado São João é bom no povoado Fogueira acesa Salão lotado Ai sei da noite Vem gente de todo lado Quem não pode a cavalo Vai de carro, vai a pé O samponeiro mete o dedo no teclado Toma uma de quinado Quando vê chegar a mulher São João é bom no povoado Fogueira acesa Salão lotado São João é bom no povoado Fogueira acesa Salão lotado Dizem que saudade mata Saudade não mata ninguém Porque se saudade matasse Eu não existia, meu bem Dizem que saudade mata Saudade não mata ninguém Porque se saudade matasse Eu não existia, meu bem Você é boa bebida Que eu quero beber Você é boa comida Que eu quero comer Ardentemente Meu corpo espera Pelo corpo teu Tô sem ninguém Vem cá, meu bem Os braços meus Tô sem ninguém Vem cá, meu bem Os braços meus Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro O forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte Da beleza que existia Alalaô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança Meu amor já me dizia E arraio, as tu na areia Minha sereia São João é um amor E arraio, as tu na areia Minha sereia São João é um amor Já vou, já vou, já vou Já vou te buscar Já vou, já vou, já vou Já vou te buscar Minha flor bonita Que cheira e se agita Quando o vento dá Já vou, já vou, já vou te buscar Já vou, já vou, já vou Já vou, já vou, já vou Minha flor bonita Que cheira e se agita Quando o vento dá Deixei a casa com a porta aberta E seu retrato no meio da parede Bota de cheiro no travesseiro Lançado de linho enfeitando a rede Com a saudade que escraviza a alma E o desejo morrendo de suede Já vou, já vou, já vou Já vou se buscar Já vou, já vou, já vou Já vou, já vou, já vou Minha flor bonita Que cheira e se agita Quando o vento dá Vem da doçura do primeiro beijo Nada mudou, tá do mesmo jeito Só meu carinho é que chora baixinho A reclamar do que tem direito Meu coração ansioso não cansa A te chamar pra morar no peito Capri, chama a estreia de Mariguel Nesse foliado eu vim de irmão Ao romper da aurora O pagode é de arrasar Se alguém diz que vai embora E então grita o dono da casa Hoje aqui nesse pagode Ninguém sai, eu quero ver Tante boa puxada de bode pra se comer Hoje aqui nesse pagode Ninguém sai, eu quero ver Tante boa puxada de bode Tante boa puxada de bode Tante boa puxada de bode São João é bom, é bom no povoado Pogueira acesa, salão lotado Tante boa puxada de bode Tante boa puxada de bode São João é bom no povoado Pogueira acesa, salão lotado Quando você partiu Fiquei naquela fossa pelos cantos da parede Deixei a cama, fui dormir na rede Acalentando o pobre coração Que desilusão Você tão distante, eu ali sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Que desilusão Você tão distante, eu aqui sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Eita saudade danada Que eu sentia de você Anoitecia, madrugava, amanhecia Mas não via hora de te ver Parecia um pesadelo Querendo me torturar Eu ali no desespero Sem ninguém pra consolar Eita saudade danada Que eu sentia de você Quando você partiu Fiquei naquela fossa pelos cantos da parede Deixei a cama, fui dormir na rede Acalentando o pobre coração Que desilusão Você tão distante, eu ali sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Que desilusão Você tão distante, eu aqui sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Eita saudade danada Que eu sentia de você Anoitecia, madrugava, amanhecia Mas não via hora de te ver Parecia um pesadelo Querendo me torturar Eu ali no desespero Sem ninguém pra consolar Eita saudade danada Que eu sentia de você Quando você partiu Fiquei naquela fossa pelos cantos da parede Deixei a cama, fui dormir na rede Acalentando o pobre coração Que desilusão Você tão distante, eu ali sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Que desilusão Você tão distante, eu aqui sozinho Abandonado no meu próprio ninho Fazendo tudo pra não te perder Eita saudade danada Que eu sentia de você Anoitecia, madrugava, amanhecia Mas não via hora de te ver Parecia um pesadelo Querendo me torturar Eu ali no desespero Sem ninguém pra consolar Eita saudade danada Que eu sentia de você Eu ali no desespero 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 O que é que a gente faz pra ficar melhor? O que é que a gente faz pra melhorar? O que é que a gente faz pra ficar melhor? E o que é que a gente faz pra melhorar? Eu chego em casa, ela me chama de benzinho Até me pede um carinho Eu faço o que não vou dar Ela me chama e eu me deito na cama Não suporto essa cama Não posso viver sem te amar O que é que a gente faz pra ficar melhor? E o que é que a gente faz pra melhorar? É amar É amar É amar A noite inteira a gente troca beijinho É tanto amor e marinho Misturando o suor O nosso amor Cada vez cresce mais A gente se sabe desse país E cada vez tá melhor O que é que a gente faz pra ficar melhor? O que é que a gente faz pra melhorar? É amar Mas o que é que a gente faz pra ficar melhor? É amar O que é que a gente faz pra melhorar? É amar Eu chego em casa, ela me chama de benzinho Até me pede um carinho Eu faço o que não vou dar Ela me chama e eu me deito na cama Não suporto essa cama Não posso viver sem te amar O que é que a gente faz pra ficar melhor? É amar O que é que a gente faz pra melhorar? É amar É amar É amar A noite inteira a gente troca beijinho É tanto amor e marinho Misturando o suor O nosso amor Cada vez cresce mais A gente se sabe desse país E cada vez tá melhor Você é tão fofinha Você é tão cheirosa Você é uma rosa Pulou de manjeridão Você tem tudo que o homem necessita A mulher mais bonita que tem no meio do salão Você tem tudo que o homem necessita A mulher mais bonita que tem no meio do salão Tô lhe olhando e você tá olhando eu Eu já pisquei o olho e você já entendeu Daqui a pouco vou matar o meu desejo E morrer dando beijo nesse pescocinho teu Daqui a pouco vou matar o meu desejo E morrer dando beijo nesse pescocinho seu É tanto paquera e namorar com emoção Vem cá, meu bem, vem cá Que é pra gente matar essa paixão Vem cá, meu bem, vem cá Que é pra gente matar essa paixão Tô lhe olhando e você tá olhando eu Eu já pisquei o olho e você já entendeu Daqui a pouco vou matar o meu desejo E morrer dando beijo nesse pescocinho teu Daqui a pouco vou matar o meu desejo E morrer dando beijo nesse pescocinho teu É tão bom paquera e namorar com emoção Vem cá, meu bem, vem cá Que é pra gente matar essa paixão Vem cá, meu bem, vem cá Que é pra gente matar essa paixão Você é tão fofinha, você é tão cheirosa Você é uma rosa, pulou de manjericão Você tem tudo que ela me necessita A mulher mais bonita que tem no meio do salão Você tem tudo que ela me necessita A mulher mais bonita que tem no meio do salão Chega pra cá, meu bem, chega Fica aqui perto da minha sanfona Pra eu sentir esse cheiro de flor de manjericão Tem gente me querendo e eu não quero nem saber Eu só quero você, eu só quero você Quanto mais o povo fala, mais aumenta o meu querer Eu só quero você, eu só quero você Você é minha vida, amor, que me dá prazer Eu só quero você, eu só quero você A gente faz chamego até o dia amanhecer Eu só quero você, eu só quero você Vem me dar carinho, vem me dar beijinho No teu universo eu encontro a minha paz Quero teu sorriso, o teu paraíso Nosso amor é lindo, eu com você tô bem demais Tem gente me querendo e eu não quero nem saber Eu só quero você, eu só quero você Quanto mais o povo fala, mais aumenta o meu querer Eu só quero você, eu só quero você Você é minha vida, amor, que me dá prazer Eu só quero você, eu só quero você A gente faz chamego até o dia amanhecer Eu só quero você, eu só quero você Vem me dar carinho, vem me dar beijinho No teu universo eu encontro a minha paz Quero teu sorriso, o teu paraíso Nosso amor é lindo, eu com você tô bem demais Ba 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 Ai, 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 que desilusão Se você não chegar eu vou chorar nesse São João Ai, 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 que desilusão Se você não chegar eu vou chorar nesse São João Eu acendi a fogueira, eu enfeitei meu salão Abri a porta do meu velho coração Você não veio, bem, não veio, assim não dá, bem, não dá Querida, eu já me cansei de esperar Você não veio, bem, não veio, assim não dá, bem, não dá Querida, eu já me cansei de esperar Ai, 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 que desilusão Se você não chegar eu vou chorar nesse São João Ai, 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 que desilusão Se você não chegar eu vou chorar nesse São João Eu acendi a fogueira, eu enfeitei meu salão Abri a porta do meu velho coração Você não veio, bem, não veio, assim não dá, bem, não dá Querida, eu já me cansei de esperar Você não veio, bem, não veio, assim não dá, bem, não dá Querida, eu já me cansei de esperar Foi nos anos de setenta Que eu deixei o meu sertão Cirmei de ir pra São Paulo Trabalhar em construção Passei lá um ano e meio O dinheiro que eu ganhei Por lá mesmo se acabou Tudo que eu trouxe de lá Foi uma roupa pra andar Um raio de um gravador Ai, quando eu cheguei no sertão Fiz uma ideia interboa Fiz uma estátua de pau Do tamanho de uma pessoa Pintei a bicha de preto Ficou um negro perfeito Fiz um buraco na pá Botei dentro o gravador Com um interruptor embaixo No calcanhar Fiz mais outro mecanismo Com uma mola e um cordão Quando eu pisava no pé Ele levantava a mão Então eu fui e espalhei Minha gente, eu encontrei Um santo preto e bonito Não posso garantir não Mas pela cor do negão Deve ser São Benedito Quem quiser vem espiar A imagem do negão Que responda o que eu pergunto E a despoi levanta a mão Então minha casa enchia Isso sempre e todo dia Vinha gente a tarde inteira Fui em seu milagreiro Encher seus pés de dinheiro Mandei eu fazer minha feira E eu gravava o que queria Na fita do gravador Depois era só pisar Lá no interruptor Que a fita ia rodando E os matutos pensando Que a voz era do negão Quando alguém dava um trocado Eu dizia Obrigado E a levantava a mão Eu tinha nas minhas fitas Uma que eu tinha gravado A briga de dois pinhão Modo um dinheiro emprestado E mais outra safadeza Como conversa de mesa De cabaré e latada E na hora do sermão Me atrapalhei meu patrão Coloquei a fita errada Aí quando eu perguntei o santo O senhor vai precisar De construir sua igreja E o povo vai lhe ajudar E aí Como é que é? Diga logo quanto quer Se é vinte mil ou mais Aí quando pisei no botão Ele disse Seu ladrão Vai roubar o satanás Tu sois um cava safado Vagabundo trambiqueiro Fica dando uma de honesto E roubando o meu dinheiro Aí eu pisei no calcanhar No botão de desligar Mas o danado enganchou E ao invés de desligar Só fez foi adiantar A fita do gravador Mesmo na hora que uma senhora Ia botando um dinheiro Ele disse Boazuda Venham logo aqui primeiro Vamos ali fazer amor A mulher disse O senhor trata de me respeitar Tenha mais educação Ele respondeu Quer não? Então se vá se lascar Consegui torar uns fios Mas parei a gravação Tenha calma pessoal Não precisa formação É que ele gosta de tomar Um vinho especiar Que as vezes eu trago da feira Mas hoje ele exagerou Depois que o vinho acabou Emburacou na brejeira Não foi não São Benedito Confirmo pro pé soar Aí pisei no botão O modelo e a mão levantar Mas o cordão se torou A mola desapregou O nego rodou a mão Pegou no meu pé do vidro Senti aqueles unidos Frantei o rabo no chão Aí o povo bateu Enrico do santo Pra segurar O nego meteu o braço E cadê a mola parar? Quanto mais o pau cantava Mais a mola balançava E o bufete comia Por fim correu todo mundo Ficou só eu e Raimundo Vaquete e Zé Maria Mas depois que eu me levantei Levei o nego pra fora Fiz uma coivara grande Queimei ele na mesma hora A cinza toda eu juntei Fiz uma cova e enterrei Perto da linha do trem E se pau tiver esplito Aquele São Benedito Nunca mais dá em ninguém Foi num dia de sexta-feira Que eu tomei a decisão Arrumei o matulão Botei a sanfuna em riba Peguei a sopa na esquina E fui bater em Campina Cidade da Paraíba Chegando em Campina Grande Eu entrei logo em ação Tocando chote, baião Pra modo povo escutar Tocava em qualquer lugar Nos forrós, nas cafieiras No meio das ruas Nas feiras Até em mesa de bar E fui ficando conhecido E fui armando o esquema Até conhecer um dia Tropeiros da Borburema Tropeiros da Borburema Grupo de dança afamado Pra fazer parte do mesmo Eu então fui convidado E aceitei o convite Feito pelo diretor Passei a ser tocador Oficiado dos tropeiros Eita que grupo afamado Não é que foi convidado Pra dançar no estrangeiro Pra ir dançar na Entalha França, Espanha, Portugal Todos acharam legal Eu também fui escalado Fiquei feliz, animado Mas mudei de opinião Ao saber que de avião Nós ia ser transportado Eu disse O diabo é quem vai Não vou nem que a caixa bata Voar num passo de lata Eu acho muito arriscado Se tiver enferrujado Ou lá em cima cansado Cai logo dentro do mar Nós morre tudo afogado Mas os colegas do grupo Pegaram a minha animada Começaram a me explicar Que não ia ter perigo Dispoi de muito conselho Lá no canto eu me sentei E peguei a pensar comigo Eu já montei em cavalo Já amancei burro brabo Já peguei boi pelo rabo Nunca me enganchei com nada Que dirão meus camarada Que no sertão eu deixei Se souber que eu afrouxei Vou me chamar de coaiada É o jeito vai ser eu ir Eu não tenho outra saída Não fiz história comprida Tomei logo a decisão E no dia da viagem Ajuntei minha bagagem Fui pegar o avião Cheguei no aeroporto Despachei logo a bagagem Eu tava até com coragem Mas não era muita não Mas na hora meu patrão Na hora de embarcar Eu me danei a suar Chega pingava no chão Peguei com a tremedeira Não sabia o que fazer Me preparei pra correr Os colegas não deixaram Dei uns três me agarraram Puxaram de porta dentro Me plantaram no assento Do meu lado se sentaram E daí a pouco o piloto Pegou mostrar no cinema Se surgisse algum problema Como é que o nego escapava Com as máscaras despencavam As portas se abriam Quanto mais aquilo eu via Era com medo aumentava Depois do tarde o piloto Que dirige o avião Mandou apertar o cinto Eu saquei no cinturão Dei um arroz tão grande Que quase saiu feijão E sei que o bicho começou Dar uma desemprestada Com uma carreira danada Que chega a soitar o vento Foi levantando no chão E quando eu dou fé patrão Tava das nuvens lá dentro Disse, pois lá vem uma moça Com mó de toalha quente Eu pensei que era tapioca Fui logo metendo o dente Com as toalhinhas brancas Assim bem enroladinhas Quando eu vim ver o que era Tinha comido todinha Deu-me uma dor de ouvido Nessa vim do de ser Me levantei da cadeira Sem saber o que fazer Sem que ninguém pedisse Cheguei no piloto e disse Para aí que eu vou descer E sei que cheguei Em Madrid Eu desci do avião Pro dentro de uma sanfona Comprida que só o cão Tomei a benção a Jesus E fiz o sinar da cruz E depois pisei no chão Dentro do aeroporto Viam as portas engraçadas Pra Maduné Gabriela Não precisa fazer nada Basta pisar num tapete Que ela fica escancarada Porém como eu não sabia Fui empurrar com a mão Na mesma hora pisei no tapete E a porta então Abri o seu passeio direto Prantei a cara no chão Pra pedir uma comida Era a maior enrolada Ninguém entendia nada Eu me danava a apontar Que povo mais enrolado Cada cabrão vai barbado Sem aprender a falar Sejam lá ninguém não vê Cuscuz, farinha, xerém Carne de sol lá Não tem motos de vida e mistura Tô dizendo sem frescura Nunca vou ser convencido Que lá é desemburvido Pois não tem nem rapadura Fui comprar uma cueca O cabra não entendeu Era eu dizendo Cueca E ele olhando pra eu Aí eu digo Siloura Também não entendeu não Eu digo Samba canção O cabra ficou calado Eu já estava esfezado Desci a calça todinha Mostrei a cueca minha É isso aqui Desgraçado Um dia os meus companheiros Disseram Vamos acular Vamos na danceteria Eu digo Opa, vamos lá Hoje esse povo vai ver O que é um cabra dançar Mas quando eu entrei na porta Avistei o destrupiço Eu disse Que diabo é isso Disseram É um crudo moderno A luz arada piscando Os cabra tudo satando Eu digo Eu tô no inferno Me sentei numa cadeira Fiquei só observando Os cabra tudo satando As negra tudo assanhada No meio daquela cambada Fiquei meio encabulado Passei a noite sentado E voltei sem dançar nada Teve muita coisa mais Mas eu não vou contar tudo Se eu fosse contar miúdo Passava a noite contando As palhaçadas todinha Juntai dos outros E as minhas É coisa pra mais de um ano E sei que deixei as orópa Arrebei de lá pra cá Não é falando de lá Pro que lá é bom também Mas uma coisa convém Eu dizer com mais de mil Eu não troco meu Brasil Por orópa de ninguém Seu moço mundo de hoje Tá muito desenvolvido Tudo quanto é extrovenga Tem no mundo aparecido Tem carro branco azulado Os redondos quadrados Os pequenos descumpridos Tem um tá de telefone Que também foi inventado Um trocinho pequenininho Mas porém muito educado De palavra leva um fecho O negoável pá de queixo Fala pra qualquer estado Lá em casa tem um raio Do fake sol satanás Um bichão assim quadrado Como uma lata de gás O que se passa no mundo Coisa boa, coisa ruim O bicho é tão fuxiqueiro Que conta tudo em mim Mas doutor me acredite Pois não é mentira não É que até um dia desse Pode acreditar patrão Juro pro Virgem Maria Não sabia que existia A tá da televisão E foi por isso seu moço Que eu fiquei avestalhado Cheguei na fazenda E vi o tá do TV ligado Quando eu avistei o bicho Corri pra casa assombrado Pra acabar de completar Não sei se foi pro capricho Na hora que eu vi o bicho Os cabas estavam jogando Aí eu fiquei pensando Esses cabas tão lá dentro Uns correndo igual jumento E outros só chuteando Quando eu vi a fala dele E também o jeito seu Fiquei certinho Que aquilo era um raio igual o meu Se o raio da fazenda Tem jogador badanado Cada cabrão desgraçado Como eu acabei de ver Não vou dizer com firmeza Mas tenho quase certeza Que o meu também deve ter E quando eu fui chegando em casa Meu raio tava ligado Num zoadeiro danado No mesmo jogo falando Falou num tá de baiano Que joga que só o cão Até um tá de facão Também tava lá jogando Disse que até o leão Tava lá no meio da barra E toda bola que vinha O desgraçado agarrava Aí eu disse Sujeito, por que tu só faz zoada E não me amostra nada Pra moda eu apreciar Se você não me amostrar Ficar fazendo a rudei Eu parto você no meio Só pra moda reparar Continuou na zoada Fez que nem tinha escutado Eu fui lá detrás da porta Dei de garra Do machado Prantei em cima do pé Que foi cargo Pra todo lado O raio era muito velho Tinha mais de 20 anos Todo tipo de inseto Tava lá dentro morando Lagatixa, gafanhoto E até um grilo cantando Saiu uma cobra verde Numa carreira danada Entrou dentro das minhas calças Lá em cima Fez parada Eu doido pra me livrar Meti a mão pra puxar Arrastei a cobra errada Negra Joana, minha prima Tava sentada no chão Com um móel de feijão Desbuhando sem sorrir Vi um baratão subir E na sua roupa entrar Se enfiou no lugar Que deu o trabalho pra sair E quando a negra Presta sentiu Pegou pro lado da boca Torou o cordão da saia Saiu correndo sem roupa Saiu um rato Graúdo ligeiro Que só o cão Peitou na mão do jumento Botou o bicho no chão E até um cabrito novo Que a cabra tinha parido Já fazia oito dias Que o peste tinha sumido Sabado onde é que ele tava Dentro do rádio escondido Tinha tanta da barata Que dava pra enchemá-la De toda cor e tamanho Correndo no meio da sala Já tinha barata velha Que andava de bengala Tinha um ninho de sariema Uma casa de besouro Um chapéu de maribundo Um transilim velho de ouro Que o rato tinha levado Tinha um chifre de viado E um chapéu velho de couro De tudo tinha um bocado Um caco velho de inchada Um pinico velho de barro Uma tigela quebrada Mas jogador que é bom Pode crer Não tinha um Bola, chuteira nem nada Música 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 Obrigado.